E aí pessoal, beleza? Gabriel aqui mais uma vez. E pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar ensinando aqui pra de repente, quem não sabe aí, né, porque eu tô vendo que tem muita gente nova, iniciante mesmo me assistindo, então esse vídeo vai ser mais pra esse pessoal iniciante, que é um vídeo ensinando a clonar o seu Digimon. Como é que cintura é essa aqui, Alphamon? Parece que você tá quebrado. Enfim, clonar o seu Digimon. O que é clonar? Nada mais é você aprimorar os atributos do seu Digimon, os atributos base, como por exemplo, HP, ataque, crítico, defesa, bloqueio e EV, beleza? Tirando o HP, que tem umas coisas exclusivas que eu vou mostrar o que é, ó, vamos lá. Antes de tudo, deixa o like aí, se inscreve no canal e comenta. Por algum motivo, mano, isso é muito real. Quando a gente pede tipo like no começo, as pessoas deixam o like, parece que tipo elas esquecem depois. Então se você tá vendo aí, se você me assiste já, ou se não me assiste, deixa o like aí, tá? Que vai ajudar bastante, beleza? Se inscreve no canal também, cara. Claro, não se esqueça. Vamos lá. Antes de tudo, vocês vão precisar de certos itens, né? Pra vocês poderem clonar, que clonar é o que eu falei, você aumentar os atributos, bases que o seu Digimon tem. Certo? Então vamos lá. Vocês vão precisar desses itens aqui, ó. Digiclone. D, C, B e A, tá? Tem o S também, só que eu acho que eu não tenho o S por aqui. Vamos ver se eu tenho algum S pra demonstrar. Eu acho que não sei se eu tenho nenhum S. Vocês estão vendo algum S aí com clon S? Eu não tô vendo. Aqui, ó, tem um S. Um só. Mas já dá pra demonstrar. Vamos lá. Pra você clonar seu Digimon, você vai vir aqui no Richard Samson, em DATS, tá? E vai aqui, ó. Go Inside DATS Center. Beleza? Entrou aqui. Clica nessa caixinha, tá? Clica na caixinha ali. E aí vai ter aqui, ó. Enchant. Beleza? Aqui começa. O meu Yudamon, ele é zero. Não tem clone nenhum, tá? Esses são os statuses, ó. O ataque dele, ó. Grava aí. 9169. Beleza? Vamos clonar aqui, ó. Cada tentativa, a gente vai gastar um clone, tá? E digamos assim que é por dificuldade. Vai subindo. Essa é a ordem, ó. Você usa 3T, depois 3C, 3B, 3A e 3S. E todos eles podem falhar, beleza? Não quer dizer que porque eu vou usar aqui, que é 100%. Tanto que esse clone é clone normal. Esse clonezinho aqui. Esses clones são clones normais. Tem reinforce digiclones e mega digiclones, que eu vou explicar já já o que é. Beleza? Tá aqui o clone D normal. Vamos lá. Vocês vão ver na prática como que é. Lembrando que como eu tô na evolução de Ogres, os status aqui estão maiores. Estão maiores, beleza? Se eu tivesse na forma Rock, provavelmente o status podia estar tipo assim. Ah, 5 e 10. Tô dando um exemplo. Beleza? Poderia ser assim. Não quer dizer que vai ser esse número. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que aqui tem o número 103 e 155. O que isso quer dizer? Quer dizer que pode cair entre o mínimo, que é 103, e o máximo, que é 155. Igual eu falei pra vocês, isso não é um padrão. Isso aqui vai variar dependendo da evolução que você tiver, do nível, enfim. Beleza? Mas não quer dizer que, ah, então eu sou clonar o meu Digimon com nível, sei lá, baixo, tipo 40. É pior do que sou clonar com o level 99? Não. Não é, tá? Não faz diferença. Tem uns rumores que se você clonar tipo level 1, pode ser que não fique com o clone perfeito. Caso você queira que sempre caia no máximo. Porém, isso não foi confirmado, tá? Isso é uma especulação. Pelo menos eu nunca vi ninguém falando de fato que é confirmado e tal. Tá? Mas eu, pra garantir, né, nas lendas, eu nunca clono meu Digimon level 1. Eu sempre libero ali a Mega dele. Depois que eu libero a Mega dele, que é level 41, eu venho e posso clonar tranquilo. Beleza? Então, o que que é, antes de tudo, você que foi iniciante, você pode clonar, não se importe com esse número de começo, beleza? Ignora isso aqui, ó. Tanto faz. Se vai cair 103, que é o mínimo, que é no meu, tá? No de vocês vai estar diferente. Igual eu falei, tudo varia. Ou 155. Não importa. Tanto que, quando você tem uma Jogress, um Digimon, o que for o Digimon mais fraco, ou 3 barra 5, ou 4 barra 5, da sua Jogress, você pode clonar ele com clone normal. O que é clone normal? É no número que cai, tá bom. Ó, 103, vamos ver, ó. 103, 155. Caiu no 155. No máximo. Então, vou indo. Vou indo tranquilamente. Agora, pra explicar pra vocês o que é um clone perfeito. O que é um clone perfeito? Que é o que eu indico que vocês façam depois também, hein? Não agora, de início. No seu, no Digimon que você vai usar pra evoluir pra mais forte. Que no meu caso, é o meu Dorumon, ó. Que tá level 100. Só que como ele tá level 100, eu não consigo evoluir. Beleza? Então, o que é o clone perfeito? É você tirar o máximo de cada clone. Ou seja, vocês viram que lá tava 103 até 155. O clone perfeito nada mais é. Desde o clone 1 até o clone 15, que aqui vai do 1 ao 15. Desde o clone 1 ao clone 15, você sempre pegar o máximo de todos eles. Esse é o clone perfeito, tá? Realmente, lá no level 15, faz diferença, tá? Faz diferença. Beleza? Como vocês viram lá, tava 103, pegou 155. Se eu fosse clonar o meu Rio da Mão Perfeito, agora eu terei que tentar pegar o 310 de todo jeito. De todo jeito. Beleza? Só que, ah, e se falhar? Porque lembrando que pode falhar. Vamos supor que, ó, vou clonar aqui, ó. Vou fazer até mostrar pra vocês, ó. Como eu falei pra vocês, não tô ligando pro nível que cai, ó. Foi no máximo de novo. Além de errar. Ó, tá vendo ali que tem file? Além de errar. Você também... Se você clicar em erro, você pode não só errar, como pode cair o clone, ó. Tá vendo? Eu errei. Mas vai ter hora mais pra cima do clone. Quanto maior o clone aumenta, mais alto você tá clonando, mais difícil fica. Que você, além de cair no errado, quando você cair no errado, você vai voltar o clone. Ou seja, se você tava clone 7 e você tentou o 8, ele tava 7, mas você tentou o 8. Então ele vai voltar pra 6. Entendeu? Então, ah, meu, mas eu tô clonando perfeito aqui. Como é que eu vou conseguir clonar perfeito desse jeito? Nunca. Vai, calma, relaxa. Existe item pra tudo aqui. Vamos lá, vou mostrar. Tudo! Tudo, cadê? Eu tenho um backup disc aqui? Não, vou ter que pegar backup disc aqui pra demonstrar com eficiência pra vocês. Cadê? É aqui, não. Aqui. Ai, velho, não peguei as moedas ali. Ai, que merda. Deixa eu pegar aqui pra eu pegar os backup discs pra vocês entenderem melhor. Vou pegar tudo que eu tenho pouca moeda mesmo. Então, não faz mal. Olha, eu tô com 18 backup disc. Já clonei esse meu rio da mão aqui pra poder upar ele mais fácil. Também vou ter que clonar perfeito o meu Dorumon, né? Então, vai ser foda. Não é uma tarefa fácil, por isso que eu tô falando que... Meu, você criou a conta agora, você tá com... Mano, relaxa. Não vai... Então vou clonar perfeito. Você vai gastar muito, não vai valer a pena. Beleza? Deixa pra fazer isso quando você estiver mais avançado no game. Se já estiver estável, já estiver conseguindo fazer grana suave, isso tudo. Beleza? Então... Ah... Mas aí, como assim, Gabriel? Se eu clonei, subiu, mas não subiu perfeito. Ou se aconteceu o pior, que é... Que é... Caiu o clon, que eu já tinha colocado perfeito. Então... Caso, vamos supor, ó. Aqui tá no 3. O 1 e o 2 foi perfeito. O 3 não foi, certo? O 3 não foi perfeito. Eu vou aqui em Reset e com esse item aqui, ó. Reset Cápsula, que a gente ganha aqui no... Só de logar vocês ganham, pessoal, ó. Aqui, ó. Vocês sempre vão ganhar, ó. É o terceiro item da semana, ó. Tá vendo aqui? Reset Cápsula. Vocês ganham 3. A gente vai ganhar 3 sempre, ó. Tá vendo, ó. Entendeu? Ah, meu. É... O que que eu faço? Você vai vir aqui, ó. No clon que subiu, que não subiu perfeito. Vai clicar nele. Vai pegar uma Reset Cápsula. Vai botar, ó. Ok. Reset. Voltou. Entendeu, ó. Voltou. E aí você vai tentar de novo. Ah, vamos lá. 466. Como tá no clon D, que é um clon baixo, se eu errar, não vai cair, beleza? Mas quando você tiver a partir, ó. A partir do clon B, a chance de você errar já é muito grande. Sério. É muito grande mesmo a chance de você já errar. Quer ver? Eu vou... Eu vou... Como eu vou clonar o meu rio da mão de todo jeito? Então vamos lá. Eu não vou clonar ele perfeito, tá? Eu vou clonar ele normal aqui. Pra vocês verem como funciona. Depois eu posso até me demonstrar. Vamos fazer assim. Quando eu pegar level iguais com ele e com o Dorumon. Quando eu for clonar meu Dorumon perfeito. Eu... Eu... Eu gravo pra vocês. Demonstro aí pra vocês verem como que é um clon perfeito, beleza? Eu tento clonar perfeito até onde eu consegui com os recursos que eu vou ter na hora ali, beleza? Então vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser mais explicado por cima o clon perfeito aí. Pra quem conseguiu entender, muito bem. Quem não conseguiu, não se preocupe que eu vou... Quando eu for clonar o meu Dorumon perfeito, eu vou gravar. Beleza? Então vamos clonar normal aqui. Não tô preocupado com os números, tá? Vou ignorar os números. Só vou mostrar o lance da dificuldade pra vocês, ó. Vocês viram lá que a outra vez eu tentei no D e já errei. Tinha errado, agora foi. Agora vai gastar clon C. Ó, acertei. Aqui é o ataque que tá subindo, beleza? Tá mais alto assim porque tá na Diogras. E como tá na Diogras, os status são maiores. Ó lá, tá subindo. Por enquanto, de boa. Tem pessoa que tem muita sorte e consegue subir, meu... Até o clon A, tipo, tranquilo. Só que eu... Eu nunca tive muita sorte. Parece que agora, por enquanto... Eu não vou... Ó, já era. Só porque eu falei que... Que hoje eu tô tendo, ó. Ó, a desgraça acontecendo, ó. Aí. Caiu, tá vendo, ó. Filei de reforço do Dior Digimon. Ou seja, caiu. Entendeu? Caiu, clon. Vamos de novo. Ó, subiu. Aí, tá 6. Tá 6, ó. Vamos tentar ir pro 7. Caiu. Tá vendo? Voltou pro 5. Ou seja, vocês já estão... Você já... Já... Ó. Fora que gasta dinheiro, tá vendo? Por isso que eu recomendo pra vocês não clonarem o perfeito de começo. Primeiro que vai ser muito difícil, tá? Porque, ó. O dinheiro gastando aqui, ó. Cada clique aqui, ó. 20M. Quando eu vim pra cá, não sei mais quantos M. Então, vai chegar uma hora que vai ficar caro. Tá? Então, vamos lá de novo. Não. Backup Disque não é agora. Backup Disque, ele serve pra quê? Até esqueci de falar, meu Deus. Backup Disque, ele serve pra justamente... Se você errar, o Backup Disque te protege de cair. Beleza? Você usando o Backup Disque, não vai cair. Caso... Você pode subir, mas não acertar. Só que, se você não usar Backup Disque, a partir... Acho que, meu, eu no Clon B já começo a usar Backup Disque. Sério. Tem gente que tenta ir até o 9, 100, mas eu não consigo. Então, Backup Disque serve pra você usar o Clon. E o Backup Disque, que aí não vai cair, beleza? Se você errar, o seu Clon não vai cair. Entendeu? Vamos lá. Tá no 6, ó. Ah, vocês estão vendo que eu tô sempre clicando nessa carta. Mas é o seguinte, o DMO, ele é muito esperto. Sempre que a gente clica em Enchant, o próprio jogo meio que já decidiu se a gente vai conseguir acertar ou não. Não importa a carta que a gente clique. Parece que já é algo programado, sabe? Parece que o jogo já decide. Olha lá, caiu. Tá vendo? Eu sempre clico naquela e nunca vai, tá vendo? E quando eu clico em outra, aquela tá livre. O jogo meio que é desgraçado nessa parte. Perdão. Ó, vamos lá. Errei, ó. Meu, vai ter hora que vocês vão passar muita raiva. Muita raiva mesmo. Vocês vão tipo, meu... Tipo que nem, tá vendo que eu tô no Clon 6 aqui, mano? A maior cota já, ó. Já tô aqui umas 8 vezes clicando pra tentar subir pro 7, mas não sobe. Ó, vamos usar com Backup pra ver se sobe. Olha lá, agora subiu. Tá vendo? Então, ó. Igual eu falei pra vocês. Eu costumo usar a partir do 6. Quando já é pra mim usar o Clon B, eu já começo a usar Backup. Porque eu não tenho paciência. Você pode tentar ir até o 9 aí, até o 8. Eu não consigo. Então eu já vou usar Backup aqui, porque eu não tô afim de ficar caindo e voltando. Caindo e voltando. Olha lá. Agora subiu de boa. Esse jogo é uma lindeza, né? Ele quer nosso sacrifício. Vamos lá, ó. Tá vendo? Você precisa de 3 acertos em cada Clon pra subir, tá? Aqui, ó. Aí agora a gente vai usar Clon A, ó. Tá vendo? Clon A. Aí, no Clon A nível 1 e 2, tem alguns sucessos. Mas, meu, se eu não me engano, no S já vai chegar um nível que vai ter, tipo assim, só 2 acertos, 3 acertos. Aí, é... É, pura sorte, hein? Olha aí, ó. Subiu pro 12. 11. 10. 10. Olha o ataque. No começo do vídeo... Eita minha nossa. No começo do vídeo a gente tava com 9 mil e sei lá quanto de ataque. A gente já tá com 12. Olha lá. Olha, presta atenção. Só de clone. Olha o quanto de clone deu. Tá vendo ali aquele 10? Tá vendo ali, ó. Que tem o status de 5 mil. É, 1.600 e pouco. 3.300 e pouco. E 3.306. Aquele ali é só do clone, tá? Isso aí numa Diogras. Pra você ver como uma Diogras bem clonada fica forte. Tá bom que aqui é o Alpha Mon X, né? Então, os status vão ser maiores. Ó, clone 10. Vamos lá, ó. Tá vendo? Só tem 3 sucessos agora, ó. 1, 2, 3. E o resto tudo falha. Então, mano. Vocês vão passar uma raiva. Um ódio. Descomunal. Olha só. Já tá 50M cada. Tá vendo? É um bagulho que, mano, gasta dinheiro. Então, é... Clone perfeito pra iniciante, mano. Relaxa. Vai com calma. Não é uma boa ideia agora. Deixa pra você fazer esse clone perfeito aí. Mais pra frente. Olha lá. Já tá 11. Ô, só colocou... Só conseguiu pôr 12 aqui, hein? Hum... Vai ficar pôr, hein? Ó, tem uns 6 tentativas. Aí, consegui. Consegui. Tranquilo. Tranquilo e zoilis. Ó, o S tá ali, ó. Vamos ver se com o S sobe, ó. 1, 2, 3. 3 tentativas iguais. Iguais. E vai ficar nessa. Se eu não me engano, não diminui menos que 3, não. Acho que é sempre 3 tentativas. Olha aí. É o tom de ataque que a gente já ganhou. 4.500 e pouco. A gente tava com 9.000 e pouco no começo do vídeo. E a gente ganhou 4.000 e pouco de ataque a mais. Olha isso, véi. Ó, o F2 25.000. Fora que o F2 tem o 25.000. Mais aquele 5.000 ali do clone. Que eu não entendo muito bem aquela conta ali daquele clone. Mais 13.000. Porque agora, hoje em dia, as skills, elas também têm o ataque total. Ou seja, aqueles 13.000 ali, ó. Vai pro F2 também. Então, F2 já tá sinistro. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham entendido aí por cima, tá? De leve. Clonei o ataque até o 12 aqui pra vocês verem como é. Pareceu fácil. Porque pra mim, clonar normal não é mais uma coisa difícil de outro mundo. É de boa, tá? Agora, clonar. Perfeito. Sempre é difícil. Quem tá me assistindo e já joga aí há bastante tempo e manja, sabe que é difícil. Se você não tiver mega clon pra comprar. Porque, além desses digiclones aqui, que são normais, ó. Você, de semana, também vai ganhar uma box. Que é essa box aqui, ó. Randal Reinforced Digiclone. Que pode ser do D ao S, que a gente usou aqui. Pode ser aleatório. Do D ao S. E o Reinforced, o que que ele é? O Reinforced, ele é igual a esse. No sentido de que ele pode falhar. Porém, se ele acertar, ele já vai acertar no máximo. Ele não tem mínimo. Ele já é... Aqui, ó. Isso é um Clone Reinforced. Tá vendo, ó. Que ele tem esse fundo mais azul, ó. Tá vendo a diferença? Ele é um Reinforced. Um Reinforced, igual eu falei. Ele pode falhar. Só que se você tiver com um backup disc, ele não vai cair. E se ele acertar, ele já vai acertar no máximo. Tanto que o valor que vai aparecer lá, vai ser sempre o valor máximo. Não vai ter, tipo, o valor mínimo. Pior que eu não vou ter Clone S Reinforced. Mas, enfim. E também tem o Mega Clone. Que o Mega Clone é bem mais caro. Nossa, Mega Clone é muito caro. Tipo, Mega Clone B deve ser 50 teras. Mega Clone S é tipo 200 teras. Ou seja, é pra Cash ou pra Cara Rico. Não vale a pena pra quem joga na manha, tá ligado? Nem pensar. E o Mega Clone, ele é. Ele não erra nunca. A chance de errar dele é zero. Ele não erra. E ele vai no máximo. Ele é um Reinforced que ele não erra. Mega Clone. Você pode usar com toda certeza que ele não vai falhar. Não vai cair. E vai pro máximo. Que é bem legal. Já teve evento que deu Mega Clone e tudo mais. É questão de saber aproveitar os eventos. Beleza? Mas, bom. Espero que esse mini tutorial tenha ajudado. Quem, de repente, tinha dúvida de como clonar e tal. De repente, pra quem já até joga um tempo. Mas, chegando nessa parte, fica um pouco confuso do que fazer. De quais medidas tomar. Beleza? O próximo vídeo de Clone, tá? Vai ser o Doromonzinho aqui. Que a gente vai tentar clonar ele perfeito até onde eu conseguir. Beleza? Como eu tô vendo que eu tô em déficit de Clone S. Provavelmente, se eu conseguir, vai ser, tipo, no máximo até Clone 12, 10. Perfeito. No máximo, hein? Se eu tiver sorte. Beleza? Mas, no mais, é isso. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Comenta o que você achou. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou.